Filho, fala oi para os amigos. Oi, amigos. Oi, amigos. Tudo legal com vocês? Fala para os amigos o que a gente vai fazer hoje. A gente vai pescar. A gente vai pescar. O pequeno Homem-Aranha já está aqui com a vara de pesca aqui. Com o apetrecho, a gente está em um lugar bem legal aqui. É um pesque-pague. Tem vários lagos aqui. E a gente vai tentar pegar peixe. Será que a gente vai conseguir? Olha lá, filho. Tem outro lago lá do outro lado também. Bem grande. É bem legal o lugar aqui. Será que a gente vai conseguir pegar? Quantos peixes você vai querer levar para casa? 69. 69 peixes? Vamos levar uma dúzia de peixes. Está bom. Vamos lá, amigos. Olha, se vocês gostam de pescar, já escreve aí nos comentários. Eu gosto de pescar. Eu gosto de pescar. E também já deixa um like para a gente. E se você é novo no canal, aproveita e já se inscreve. É isso? Vamos pescar lá então? Sim. Essa aqui é a comidinha, a isca para o peixe. O pai vai colocar aqui. Pai, você lavou as mãos? Sim. Está pronto. E agora, você joga lá para a gente. Segura aqui. Olha, vem mais para trás aqui. Espera aí. Deixa eu sentar. Só que vira assim, filho. Assim, mantém assim. Tá? Vai. Só joga lá assim. Isso. Agora, você senta. Você fica sentado aí e espera. A hora que afundar a boia, você puxa. Está afundando. Deixa assim, olha. A hora que o peixe morder a isca, ele vai puxar a boia para baixo da água. Daí a boia vai afundar. Quando ela afundar, você puxa. Aquele assim, olha. Assim, é que vai afundar. Isso. E o peixe vai estar. Isso mesmo. Se chama de boia. Olha lá, o papai pegou. Ai, ai, ai. O papai pegou um, filho. Olha lá, que legal. Está vendo? Estou puxando. Olha, amigos. Olha o peixe. Olha o peixão, filho. Tira a sua vara, por favor. Devagar, devagar. Devagar para eu não roscar. Isso. Olha lá. Olha, amigos. Isso. Olha lá o peixão. Olha, amigos. Ela é bonitão, hein. Viu, filho? Deixa eu ver. Olha lá, que legal. Ela fica ali dentro. Está onde? Está lá, olha. Olha lá. Olha lá. O papai vai preparar agora para você pegar um, está bom? Ceraçosa. Está bom. Então, empresta aqui. Como é que está a pescaria? Está bom. Está boa? É legal, né? Olha lá. Daqui a pouco vai pegar. Daqui a pouco vai pegar um peixão. Espera ele mordar, eu vou. Puxa. Aê, filho. Venha trazendo. Venha trazendo mais perto. Vai para trás. Vai para trás. Está pesado. Isso. Nossa, quanta força que você está fazendo. Esse peixe é muito grande, filho. Vai para trás, vai para trás, vai. Olha só que peixão. Olha aí, filho. Nossa. Olha aqui, vai para a foto. Olha aqui para a foto. Vamos virar o peixão. Muito bem. Vai, tiramos. Isso. Puxa. É muito grande. É muito grande. Olha só. É muito grande. Levanta e fica em pé. Olha lá. Olha que peixão. Venha para trás. Venha para trás. Uou, cara. Vai, filho. Segura, puxado. Vai. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Eu te ajudo. Olha lá. Espera aí, espera aí. O papai vai lá buscar. Vem cá. Segura aí. Segura. Espera aí, espera aí. Uou. Olha aqui o peixão que você pegou, filho. Olha aqui o peixão que você pegou, filho. É muito maior. Olha que lindo. Olha que lindo, filho. Esse vai ter que tirar uma foto. Olha aqui. Olha que peixão. Vamos tirar foto aqui. Nossa, olha só. Olha lá, ó. Olha lá que legal. Você viu, ó. São as guelras dele aqui, ó. Sim, ele respira por ali. Oh, muito bem, filho. Pescador de primeira qualidade, o Benício, ó. E vai para o samburá, olha lá, ó. Está parecendo um programa de pesca e companhia isso aqui. Sim. Viu que legal, filho? Oh, 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 oh. Os peixes estão lá dentro, hein? Muito bem. Vamos pegar mais. Vamos pegar mais? Vamos. Muito bem. Foi legal pescar? Sim. É legal, né? É bem divertido. O que eles fazem se gostarem do vídeo, filho? Deixa eu dar um like. Isso, deixa um like para a gente aqui embaixo. E se você é novo no canal, o que faz? Se inscreve. Tchau, amigos. Dá tchau para os amigos lá. Até a próxima. Tchau, tchau.